Cristãos que levam uma vida dupla, vivendo na hipocrisia, professando uma fé mentirosa, adotam uma aparência de virtude e retidão em público, mas nos bastidores agem de maneira oposta aos princípios e valores que afirmam seguir. A hipocrisia é um comportamento que vai contra os ensinamentos de Cristo, e a Bíblia condena isso duramente. Em um determinado momento, essa vida dupla será exposta, mesmo frequentando uma igreja regularmente, participando de atividades na igreja, e até mesmo ocupando cargos de liderança em sua denominação, chegará o dia em que os aspectos cotidianos de sua vida, os comportamentos do seu dia a dia, comportamentos de desonestidade em seus negócios, a prática da mentira, a inveja, e os envolvimentos em comportamentos imorais serão expostos por Deus. E isso está acontecendo. Essa semana, vários pastores foram presos, e o motivo é revoltante. É difícil de acreditar que uma pessoa que tira a vida da outra, tenha coragem de pregar e cantar em um altar, depois de ter cometido um crime. Eu convido a vocês a ficarem nesse vídeo, porque eu acredito que esse vídeo será de um grande crescimento na sua vida espiritual. Eu volto logo após a vinheta. Sejam todos bem-vindos a este canal, sejam bem-vindos em mais um vídeo. Eu aproveito essa oportunidade para pedir que vocês deixem o like, o like ajuda muito o canal. E se você ainda não for inscrito, não faz parte desse canal, inscreva-se. E também ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo. E você que está me assistindo, está enfrentando dificuldades financeiras, e fica no seu celular de noite, olha, você está viciado no teu celular e não ganha nada. E eu não sei se você sabe, mas você pode conseguir um dinheiro extra trabalhando online com o teu celular. Eu quero te apresentar uma oportunidade única, 100% honesta e segura. Se não fosse honesta, eu não traria aqui no canal para vocês. Vê se eu tenho cara de pessoa que fica com malandragem com os outros. E eu quero te apresentar um método que já transformou a vida de milhares de pessoas e pode transformar a sua vida também. Vai ser benéfica para você, isso eu tenho certeza, e vai mudar a tua vida financeira. Tem um prêmio para ser sorteado para quem ficar até o final desse vídeo. Tá bom? Já pensou você passar o teu final de ano com 10 mil reais a mais no seu bolso? Então fica até o final desse vídeo para você saber como concorrer a esse sorteio, tá bom? A hipocrisia de um falso cristão não prejudica somente a sua própria vida, mas ela também prejudica a igreja. Lança uma sombra negativa sobre a fé cristã é num comum todo. Ela mina o crescimento da igreja e mina o crescimento dos cristãos sinceros, levando as pessoas a questionar da fé cristã. E isso acaba afastando aqueles que estão sedentos por Cristo em busca de uma igreja que pregue o evangelho genuíno. E é importante nós lembrarmos que a fé cristã não é apenas sobre aparências, mas também é sobre uma transformação interior e um compromisso sincero com os ensinamentos de Jesus Cristo. A hipocrisia vai contra esses princípios, pois apresenta uma desconexão entre a fé professada e as ações reais. Jesus denunciava repetidamente a hipocrisia confrontando os fariseus e os escribas da sua época por viver em vidas duplas e a falta de sinceridade por parte deles. Sem dúvidas, um dos enganos mais comuns entre os seres humanos é acreditar que podem enganar a Deus, escondendo a verdade por trás de uma fachada. No entanto, é importante entender que nada fica oculto aos olhos de Deus. Muitas pessoas vivem uma vida cristã de aparências quando estão na igreja ou entre amigos. Mas nos bastidores, longe de todos, a realidade é completamente diferente. Brigas, discussões, trapaças e até homicídios são partes do seu cotidiano. O Deus Todo-Poderoso não se assemelha aos seres humanos. No dia do julgamento, cada ato errado, cada pecado será revelado diante dele. E esse será um dia terrível para os hipócritas. A Bíblia nos alerta sobre esse momento. Vi também os mortos grandes e pequenos em pé diante do trono, e alguns livros foram abertos. Então abriu-se um outro livro, o Livro da Vida, e os mortos foram julgados pelas obras que foram registradas nos livros, segundo as suas obras realizadas. Apocalipse 20, verso 12. O atributo da onisciência divina é um grande perigo para cristãos que têm uma vida dupla e persistem em viver na hipocrisia. Para aqueles que se acostumaram com a hipocrisia, é fundamental compreender que de Deus não se esconde absolutamente nada. Deus sabe de tudo. Ele conhece profundamente o que se passa por trás das máscaras do fingimento. E Deus faz que tudo que está escondido seja exposto a todos. Não há nada que se possa esconder de Deus. Em toda a criação, tudo está descoberto e aberto diante dos seus olhos. E é a Ele que todos nós teremos de prestar contas. Hebreus 4, versículo 13. Essa semana, três pessoas envolvidas na trama maquiavélica que resultou na morte da cantora gospel Sara Mariano, foram presos. E pasmem, um deles, um pastor evangélico. A polícia também prendeu o bispo evangélico conhecido como Zadok, que tem atuação em igrejas evangélicas da região metropolitana. Ele foi preso em Gameleira, na ilha de Itaparica. Wesley Pablo Correia de Jesus, de 31 anos, conhecido como Bispo Zadok, foi o executor da cantora Sara Mariano. Iludido por dinheiro e pela promessa de ascensão artística, o bispo aceitou participar do assassinato da cantora. O bispo Zadok se apresentava nas redes sociais como cantor e compositor gospel. Também ele era considerado um líder religioso, embora não fosse uma pessoa, uma figura muito popular. tinha 9 mil seguidores nas redes sociais. Suas postagens frequentemente o mostravam pregando ou cantando músicas pentecostais, conhecidas como corinhos de fogo. Nesse deserto tu não vai morrer, nesse deserto tu não vai ficar, nesse deserto eu vou te honrar, e baila no deserto, e prega no deserto, e canta no deserto, eu torno a você. A polícia comprova que o Bispo Zadok foi atraído para participar do crime pelo marido de Sara Ederlan. A suspeita é que Ederlan tenha feito essa proposta com a promessa de pagamento de grandes quantias em dinheiro e a perspectiva de uma ascensão na sua carreira gospel. Esta situação levanta sérias questões sobre o uso indevido da fé e o uso da influência religiosa para fins criminosos. Com isso, a palavra de Deus se mostrou, mais uma vez, verdadeira. Lucas capítulo 12, versículo 2, diz que Esse bispo e mais os seus comparsas foram expostos, e acreditem, foram expostos pelo próprio Deus. Depois de ter tirado a vida da cantora gospel Sara Mariano, a mandado do marido Ederlan, o Bispo Zadok cantou e pregou como se nada tivesse acontecido. A realidade é que não se pode sustentar a mentira por muito tempo. Falsos cristãos hipócritas, frequentemente, se esforçam para projetar uma imagem que não corresponde com a sua verdadeira essência, vivendo assim uma vida dupla. A vida de um cristão hipócrita é complexa e cheia de complicações. Eles vivem com medo constante de serem descobertos, colocando senhas em todos os lugares e se preocupando com cada ligação e mensagem. Eles vivem com um temor de que alguém revele a sua verdadeira natureza. No entanto, a verdade é que Deus conhece tudo. E por isso, eu convido a você que me assiste a abandonar a hipocrisia e abraçar a sinceridade. Deus lhe conhece tudo. E não há necessidade de viver uma vida dupla. Seja verdadeiro. Viva de acordo com os princípios do evangelho e seja salvo. Viva o verdadeiro evangelho e seja um cristão de verdade. A tua vida vai ser leve, meu irmão. A sua vida vai ser bela na presença de Deus. O cristão verdadeiro e sincero passa por lutas, passa por aflições, mas tem Cristo em sua vida. Então, mude de vida enquanto há tempo. Porque como eu costumo pregar aqui no canal, o dia da manhã pode ser tarde demais. E um dia após outro dia, você está mais perto de ficar diante de Deus naquele grande e terrível dia e estar na presença de Deus naquele dia como um hipócrita. Meu irmão, será terrível. Pense nisso. Escolher o pecado? A pessoa pode escolher o pecado, mas ninguém foge das consequências da sua escolha. E escolher o pecado poderá ter efeitos eternos. Se este vídeo te edificou, compartilhe ele com amigos, com familiares. Deixe a sua opinião aqui nos comentários. A tua interação comigo neste vídeo é muito importante. Deixe o seu like, é de graça, não te custa nada. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. E se você ficou até o finalzinho desse vídeo, eu quero te convidar a assistir agora o vídeo do nosso amigo, o irmão Tom Dimas. Ele vai te apresentar uma forma de ganhar uma renda extra trabalhando em casa. É uma forma honesta. Se fosse algo assim que fosse desonesto, eu não traria aqui no canal e nem indicaria. O Tom Dimas, ele é um servo de Deus, ele é cristão, e ele tem um trabalho abençoado aqui na internet, ajudando milhares de pessoas a ganhar uma renda extra usando apenas o celular conectado na internet. Tem tantas pessoas perdendo tempo no celular sem ganhar nada, né? Sendo que, na verdade, você pode trabalhar e até mudar os rumos da sua vida financeira através de um celular, tá? O Tom Dimas, ele vai te dar de graça um minicurso gratuito para você aprender a ganhar dinheiro na internet com o seu celular, tá? E como nós estamos no mês da Black Friday, o Tom Dimas vai realizar um sorteio de 10 mil reais no PIX para quem entrar em contato com ele agora no WhatsApp. Se você quer saber como participar do sorteio, clica no link abaixo aqui na descrição desse vídeo ou no link do primeiro comentário fixado logo abaixo e chama o Tom Dimas no WhatsApp e ele vai te mandar um minicurso gratuito para você saber como ganhar dinheiro trabalhando na internet em casa com o seu celular e te passar mais informações sobre o sorteio do PIX de 10 mil reais. Então fique com o recado do Tom Dimas e Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Olha só que bênção! nós vamos realizar um sorteio de 10 mil reais para você que acompanha o canal do meu irmão Carlos Reinar. E é muito simples! Você quer poder participar desse sorteio e finalizar o ano de 2023 com dinheiro no bolso? Você vai clicar agora no primeiro link do comentário fixado desse vídeo aqui porque você vai me chamar aqui no meu WhatsApp. No meu WhatsApp eu vou te mostrar como você pode ganhar uma renda extra trabalhando da sua casa e após a explicação eu vou te mostrar como você vai poder participar do sorteio. Beleza? Então se você tem interesse clica agora no primeiro link do comentário fixado me chama no meu WhatsApp que eu estou te esperando. Deus te abençoe!